Olá, eu me chamo Danosa e neste vídeo estarei ensinando como fazer a pasta base de geladinho gourmet. Então, os ingredientes e as quantidades que estarei utilizando é 670 ml de leite, pode ser o leite integral mesmo, uma xícara de leite em pó, uma colher de liga neutra, essa liga neutra serve para não deixar os cristais de gelo no seu geladinho e uma caixa de 390 gramas de leite condensado. Então, agora eu vou bater os ingredientes no liquidificador. Agora vamos estar colocando os ingredientes no liquidificador. Primeiro, eu vou colocar o leite. Em seguida, o leite em pó, a liga neutra e o leite condensado. Vamos bater por 2 minutos. Pronto. Agora eu vou deixar descansar por em média 10 minutos para as espumas e as bolhas subirem. Depois desse tempo, eu vou tirar as espumas e as bolhas com a ajuda de uma colher. Agora eu vou estar ensinando como fazer a receita de geladinho gourmet de pavê. Eu vou estar utilizando 500 ml da base e meio pacote de bolacha maisena. O pacote que eu usei foi esse daqui. Amei o pacote dessa bolacha de maisena. Uma dica que eu dou para decorar os geladinhos é colocar essas bolachinhas quebradas dentro dos saquinhos depois que a misturinha já estiver prontas. Então vamos começar. Eu gosto bastante de quebrar um pouco as bolachas para ajudar o liquidificador. Agora é só bater por 2 minutos ou até a mistura ficar homogênea. Pronto! Agora é só ensacar e decorar com as bolachas quebradinhas dos saquinhos dos geladinhos. Agora vamos colocar o geladinho gourmet de pavê dentro do saquinho. Mas antes, para decorar eu vou colocar os pedacinhos que eu tinha dito lá na receita. A quantidade é a gosto. Não tem bem uma quantidade não. Mas eu vou te mostrar a quantidade que eu costumo colocar. Ah, mais ou menos isso aqui. Aí com a ajuda do funil eu vou colocar 100ml do geladinho gourmet de pavê. Eu não vou precisar me preocupar com a espuma em remover a espuma porque eu já tinha removido ela na pasta base. Deixei a pasta base descansar e então eu removi toda a espuma com a ajuda de um colher na pasta base. Aqui eu só vou me preocupar com bolhas em não deixar a bolha não deixar nenhum tipo de ar. Então eu vou colocar o meu dedo aqui e empurrar todo o saquinho apertar e girar. Eu vou girar bastante e vou dar um nó. Tá vendo só que não ficou nenhuma bolha? Então eu vou colar a logo. E está pronto o geladinho. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti